Oi galera, eu sou a Natália, eu sou a Isabela E hoje a gente tá aqui pra cantar uma música muito pedida do Henrique Juliano Recaída, espero que vocês gostem, tá bom galera? Inscreva-se no canal, dá um like se você gostou Comentem aí, compartilhem com os amigos e vamos lá Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando errar em você, mas ainda chorem quando algum comenta Não quero saber, me preocupo E apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me estudo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro em as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É isso aí galera, um beijo pra todos vocês Até mais